Na mesma região da cidade, só que no bairro Altinópolis, um homem de 23 anos foi atingido por disparo de arma de fogo em uma das mãos, no momento em que ele usava drogas em um lote vago. Quem atirou queria saber onde o entorpecente foi comprado. A vítima não respondeu e o suspeito sacou uma arma de fogo da cintura e perguntou onde ele queria levar um tiro, na cabeça ou na mão. O homem foi atingido na mão esquerda e teve um dos dedos fraturados em decorrência do disparo. Na sequência, o suspeito fugiu. A vítima foi socorrida e levada para o Hospital Municipal de Governador Valadares.